E aí, beleza? Fábio aqui, canal do lado de cá. Vim falar sobre faculdade com vocês, porque depois daquele vídeo que eu soltei sobre todos os meus empregos nos Estados Unidos, que inclusive, eu tô colocando o link aqui embaixo pra você assistir, se você ainda não assistiu. Shame on you. Muita gente me perguntou sobre faculdade. O que eu fiz pra entrar na faculdade aqui? Como eu fiz? Qual é o procedimento? E esse assunto de faculdade é um assunto que abrange muita coisa. Tem muita coisa que envolve nisso. Mas antes de eu entrar nesse assunto e começar a fazer vídeos sobre esse assunto, eu quero fazer um vídeo passando as informações mais básicas possíveis sobre faculdade nos Estados Unidos. Porque tem algumas coisinhas que você precisa saber antes de começar a pensar na ideia de entrar numa faculdade aqui nos Estados Unidos. A primeira coisa que você precisa saber é que não existe nenhuma lei federal que proíba o imigrante, independente de status legal ou ilegal, de cursar uma faculdade nos Estados Unidos. Então, qualquer pessoa pode cursar uma faculdade nos Estados Unidos independente do status imigratório. Porém, sempre existe um porém. Existem alguns estados onde as faculdades têm uma regulamentação interna que não aceita aplicações de imigrantes ilegais. Mas esses estados e faculdades são bem poucos. Então, eu acho que não é um assunto que você precisa se preocupar agora com isso. Mas quando você for decidir aonde você vai fazer uma faculdade, você tem que pesquisar a faculdade pra saber se eles aceitam ou não a aplicação de imigrantes ilegais. Bolsas de estudo federal, qualquer tipo de ajuda do governo, empréstimo estudantil do governo, só são concedidos pra pessoas que são residentes legais nos Estados Unidos. Ou seja, pessoas com green card ou cidadania. Porém, esse é um bom porém. Dependendo do estado que você estiver cursando a faculdade, você pode conseguir, independente do seu status imigratório, ajuda do estado ou alguma bolsa de estudo privada, que é uma boa. Então, se o seu sobrenome não for Cunha, Rousseff ou Lula da Silva, porque metade do Brasil é Silva, né? Então tem que ser Lula da Silva. Se você não tiver nenhum desses sobrenomes, se você não tem grana e você precisa de ajuda pra fazer faculdade, essa é uma pergunta que você tem que fazer quando você entrar em contato com a faculdade. Se eles ajudam ou não, se eles têm ou não bolsas de estudo pra imigrantes indocumentados ou imigrantes que não tenham o green card ou a cidadania. Faculdade que não garante emprego, green card e muito menos cidadania. Então, a não ser que você se apaixone loucamente por alguém durante a faculdade e consiga conciliar o estresse da faculdade com os altos e baixos do amor moderno e se case com essa pessoa no final, você provavelmente vai terminar a faculdade com um diploma que só vai servir pra você tirar foto e postar no Instagram. Ou é lógico voltar pro Brasil e exercer sua profissão lá, né? Que eu nem sei se pode ou não. Mas uma coisa que você precisa saber, independente do seu status imigratório, contanto que você complete sua carga horária e tenha notas boas, você vai pegar o seu diploma no final do curso sim. A não ser que, a não ser que você descubra no último semestre que tem uma aula que é um estágio que você precisa fazer em uma empresa e essa empresa só contrata pessoas que têm a documentação de trabalho. Daí, você é burro, né? Porque você esperou quatro anos pra descobrir que existia essa aula no final. Então, pesquisa no começo pra saber se tem algum estágio que você precisa fazer no final e ver se você vai poder fazer esse estágio. Porque se você não tiver documentação pra trabalhar, você, consequentemente, não pode fazer esse estágio. Mas eu tenho fé em você. Se você tá fazendo faculdade, provavelmente você tem um tico e teto que funciona aí. O ano letivo aqui nos Estados Unidos é dividido em semestre. Cada semestre tem três meses. E pra você ser considerado um aluno em tempo integral, você precisa fazer 12 créditos por semestre. que são aí quatro aulas, que é o equivalente a 12 horas de aula na sala de aula e umas 30 horas de aula com lição de casa, fazendo laboratório, estudando em casa. Então, se você for um aluno em tempo integral, você vai ter que dedicar 42 horas por semana do seu tempo na faculdade. Ou seja, se prepara pra não ter vida. E só pra lembrar, algumas faculdades aqui, só pra ferrar o sistema, o que eles fazem? Eles colocam uma aula de manhã e uma aula à noite. Então, você vai ter quatro horas de aula de manhã, das oito da manhã ao meio-dia, e quatro horas de aula à noite, das seis da tarde às dez da noite. Daí, complica o meio de campo. Então, você vai ter que se preparar pra essas inconveniências também. E pra finalizar, se você não tiver dinheiro pra pagar os 12 créditos por semestre, ou 42 horas por semana pra se dedicar à faculdade, você pode fazer uma aula só, uma aula aqui e uma aula ali, até completar o curso. Você vai terminar a faculdade em 20 anos, mas você pode. E você pode até parar a faculdade por um tempo, vamos supor, um ou dois anos, e voltar e continuar o curso. Mas você precisa planejar isso muito bem, porque existem algumas matérias que elas têm tempo de validade. E, às vezes, essas matérias, elas são requerimentos, eles fazem isso de propósito, cara. Elas são requerimento pra matérias no final do curso. Então, por exemplo, existe uma matéria que você faz no começo do curso, que ela tem cinco anos de validade, e daí, no final do curso, você precisa dela pra fazer uma outra matéria. Nesse caso, se a validade dessa matéria expirou, você tem que fazer ela de novo, antes de fazer a próxima matéria. Então, você tem que se planejar muito bem, porque eu conheço gente que para aí no meio do caminho por um ou dois anos, e depois tem que refazer algumas matérias, porque a validade expirou. Bom, por hoje é só. Algumas ideias aí pra você começar a pensar no que você vai ter que se preocupar, o que você vai precisar fazer pra entrar numa faculdade aqui nos Estados Unidos. Como eu sempre digo, tudo é possível com força de vontade. Então, se você quiser fazer uma faculdade aqui, é possível. E com isso, eu vou terminando o vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse estilo de vídeo, deixe um comentário aqui embaixo, fala o que você achou. Se você tiver alguma pergunta, coloca aqui embaixo, que eu posso responder em próximos vídeos. Muito obrigado por assistir. Curta esse vídeo, comente nesse vídeo, e compartilhe esse vídeo. Tchau!